A aflição de um pai vendo o filho desligado em uma competição esportiva, a torcida dos amigos da equipe em um momento difícil do jogo, uma bela trilha sonora e a atuação impecável dos garotos. Os ingredientes na medida exata para um comercial que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Veja só. A aflição de um jogo que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. É muito bom, né?